A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levou mais cinco horas pra fazer agulha são Samassaquim, 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 Samassaquim pra vida boa Minha br Теперь, claro que bateu uma barriga no chão Levou mais cinco horas pra fazer agulha são Samassaquim, 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 Samassaquim pra vida boa Minha boneca de lata bateu um pulo no chão Levou mais de seis horas pra fazer a umação A massa pizza, massa pizza E a massa pizza, massa pizza E a massa pizza, a massa pizza E a massa pizza fica boa Minha boneca de lata bateu um chute no chão E levou mais de sete horas pra fazer a umação Pé. Pé, minha moleca de mar, para bater o pé no chão, levou mais de 15 horas pra fazer Zangasakizaordim Vغilourara Vem com hjul addition Come欸 J'ua P body' Eins paxazeira Zangasakizaordim Música